Nossa, bagulho alto, desgraçado, eu deixei no 15 o volume Ô louco, começou já me impressionando isso aqui, tá bonitinho Ei, cuidado, esse mod contém luzes piscando, eu não quero saber Já fiquem avisados, tem luzes que piscam Rapaz Começou promissor, começou muito bem feito, tá Bom família, estamos aqui então finalmente com o Friday Night Funk Step Right Up, Adventure Eye Provavelmente um dos nomes mais longos e esquisitos de um mod de FNF Mas enfim galera, a tradução ficaria algo como Ah, Cola na Grade, Ilha da Aventura, tá ligado? E é isso mano Cara, o nome do cabra é Recomendação de React, eu achei criativo, isso eu não tinha visto ainda não Mas obrigado mano Cara, o Weep é maravilhoso, é um dos melhores criadores de conteúdo que temos E o Shinsonic eu assisti já, a série completa né Mas eu, sei lá, pode ser que eu veja, pode ser que não, não sei Já sempre me pedem vídeos do Weep né Vou perguntar pra ele se ele vai me dar strike Se ele for me dar strike, aí eu assisto e a gente acaba com o canal Oi? Ei Você tem o seu ticket? É, tem, acho que eu ganhei Toma aí ô perna longa do satanás Peguei Bem-vindo para a Ilha da Aventura Parece aquele clipe do Poets of the Fall né Não sei, tá me dando essa atmosfera Tem um buraco aí moço, cuidado velho Tá no nível de produção Ué Cara, tem FPS aqui mano Oxi É um first person aqui, tipo é um point and click mano Meu Deus do céu Um pôster Não sei, vamos descobrir Vamos ver esse pôster Tumper, Tumper's Wheel of Wonders A Roda das Maravilhas Gira e você ganhará um prêmio Eu conheço esse filho da puta que é de um relógio, não é? Esse arrombadinho aqui Ah Parece importante Vamos ver aqui Sei lá, vou explorar né Tá aqui, tá no jogo é pra explorar Você tenta abrir a porta Está trancada Caralho, é um jogo de point and click mesmo mano Você tenta forçar a porta Você é uma merda Tenta achar a chove Eu gostei Eu gostei Vamos entrar Pera aí, tá meio Nossa, aumentou de novo o volume Eu abaixei a multa do nada Vamos lá então né Pera, abaixei mais Tá, agora temos as opções aqui Girar Galeria Você Tá, vamos girar então né É a única coisa que tem que fazer Vamos lá Será que isso vai determinar Qual que é a fase que a gente vai jogar Mas pode parar moço Pode parar Ih, caí no furry Cai no TG Cai no furry mano E agora Que porra é essa É um cachorro Bom Sua mãe é minha Olha família Eu caí no furry E é isso Tá carregando Falaram que vai ter alguns monstros bem familiares Inclusive Oxi Tô no PCzinho Tô no PC Moleque Caralho Pera aí Temos um Facebook Temos a Steam Temos a lixeira Earthbound Meu Deus mano Eu não posso clicar em nenhuma dessas coisas né Ah, tem um e-mail Sorria É a única coisa que eu podia abrir era o e-mail né Smiley Dog Hum Vai ter a imagem de Smiley Para a Ashley Dá pra mandar as coisas Tá Ok Ok Smiley Dog Vambora Vambora Ó o cachorro sorridente O caloxo O caloxo Tá, primeiro rosto familiar Pega a batida Tô morrendo Spread the word Tem umas coisas escritas quando você acerta Anderson mandou um real Valeu E aí Gabs Acabei de chegar Perdi muita coisa Começamos agora Anderson Brigadão meu nobre Susto Nossa Porra Vai se fuder Vai se fuder Meu cu Nossa Que susto Meu fone até saiu Caraca Pedrada de música Ó Nossa Mão vento Mão vento bom Tá vindo lá de fora Isso aqui tá fidedigno na Creepasta original Mano Todo mundo sabe que na Creepasta original Você canta rap com o cachorro do e-mail Nossa Mão vento Mão vento Mão vento Mão gato não É o cachorro Odeio você 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 me incentivou muito A ser uma pessoa de bem Muito obrigado Hoje eu uso droga O que é mano Pô Tá uma mão felizinha Filho da puta Nossa Que música pedrada Cara escroto né mano Nossa Caralho Espalha a palavra Espalha a palavra Os óculos Calma caloxo Tá xixi acabado Para para Nossa Ai meu filho Calma Deixa eu botar isso mais pra frente Porque meu braço tá doendo De eu ficar aqui Caralho Que cozinho lindo Vocês são os filhos da puta mesmo né mano Vocês são os filhos da puta mano Pô não tô nem olhando o chat Tá família Relaxa Só posso olhar depois da música Nossa Acabou ou tem mais? E? É do que mano? Escola? Caralho Caralho Falar pra vocês tá Que pedrada da porra de música Viu Girei de novo Foda-se Essa música foi muito pedrada Do Smiley Dog Tá família O caloxo sabe cantar mano O Gab mandou um real Que isso mano Fica feliz Gabs Mesmo você tomando sustos Os caras continuam Manda o dinheiro Ah por isso que eu não reclamo mano Eu tomo susto e agradeço e mamo calado Jogo calado Obrigado Não vou repetir esse nome Ai cara Ai cara Os caras não prestam né mano Os caras não prestam Quem que é esse aqui? É o Furby mano Christmas Eve Isso aqui é um Furby Tattletail Ah tá Tattletail Pode crer Eu nunca joguei Tattletail Nunca joguei Demorou gordo Valeu meu nobre Isso é do Tattletail mesmo? Acho que é né Porque é um jogo 3D assim Abra o seu presente É não sou eu que tô controlando É o jogo mesmo tá Nossa Vai cantar com presente natal Ih começou Valeu Luan Tá firme e forte mano Obrigado cara Valeu aí pela donation mano Eu acho que eu não tô ferrado não Acho que eu vou me dar bem Vamos lá Outra mamãe Nossa alto pra caralho Por que eu não consigo abaixar esse volume Pelo amor de Deus Eu tento abaixar E o bagulho aumenta de novo Vai tomar no cu Cara Tá muito alto Eu não consigo abaixar o volume Pera aí Nossa As options é muito bonitinha mano 60 FPS Downscroll Ghost Tapping Tá Vou desligar isso aqui né É se tiver ligado Eu vou perder ponto né Acho que eu tenho que desligar né Ou deixo ligado A gente alia assim É acho que não tem volume aqui Intercom Microfone Mais e Ah Mais e menos Caraca Até isso aqui é diferente Tá Melhor 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 Deixa ligado Ah Eu achei que era pra deixar desligado A descrição não foi muito clara pra mim Ah vou ter que voltar aqui Tudo bem Vamos gerar de novo Depois eu volto pra ele Se não cair de novo né Agora a gente não fica surdo Pelo menos Coincidência desgraçada né Só porque eu não queria esse agora Ah vou pular Foda-se Não dá pra pular Cadecine Acho que não Gordo Jans Pô mas esse começa A moda a hora mano Como começa na gameplay Assim 3D Muito foda né Mas eu não entendi Clicar pra esquerda Pra direto Fazer o que? Pra ir pra outras salas Mano Será que eu tenho que clicar Ou eu tenho que apertar Nos direcionais mano Mouse Ah tem que usar o mouse Pra achar mama Ah dá uma mamada aqui Jogo Ah clique nas setas Que bonitinho mano Tem uns olhos ali Ah é isso que eu tenho que fazer? Tá Saquei 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 Tem que ver os olhos vermelhos E clicar nele Tá Nossa Meu Deus do céu Raro Obrigado Obrigado Luan Vietas Mandou um real Obrigado Luan Vietas Também Também Aquele de arco Foi uma exceção né Foi uma exceção Mas os próximos Meu pão não somou Caralho mano Segue o som Se não achou tudo Tem que achar vários Ah tu consegue ouvir Pra que direção Ele foi com fone Vou ter que aumentar um pouco Aqui então mano Vocês cuidado Com os jumpscares E seus arrombados Sim eu pretendo fazer O clipe a cabo Mas É Sabe aquele vídeo lá Do segredo Do cuphead Da música E tudo mais Eu vou um pouco Pra esse lado mesmo Tá ligado Nossa mano Eu tenho que achar Quanto será Tá ligado Nossa Tomou o vento hein Espero que não esteja Pegando pra vocês mano Meu caralho Agora que eu vi a cartinha Tá vamos tentar de novo Então será que eu preciso Fazer a música E depois eu procuro Um real SLK mais um Malaypica Do MN Jabes MN Jabes Obrigado Curlão Acho que é curlão O nome né É tem que ser Uma coisa de cada vez Mano Eu só tenho que ver Quantos que eu tenho Que achar né Porque senão Eles ficam tirando Minha vida mano Oh podia dar pra pular Essa cutscenezinha Né mano Esse mod do Adventure Superlão Superou o mod do Mario Madness Calma aí Calma aí Calma aí O Mario Madness Impôs lá no alto As expectativas Tá vamos tentar de novo Bosta Tá então não dá pra ser Uma coisa de cada vez Uma coisa de cada vez É eu vou ter que fazer Ao mesmo tempo Isso vai ser uma merda Cara Nossa Boa noite Gabos Te acompanho Boa noite Cheirinho Obrigado Pelo carinho Porra 2014 É cota É cota mesmo Viu The Monument Mythos Eu coloquei aqui Coloquei aqui na outra aba Pomba Atômico Fez um vídeo de 3 horas Tá porra mano Vou colocar aqui na outra aba Junto com o O Net Games Lá que o menino mandou Também Obrigado querido Obrigado pela força Também Aproveita a live Aí é nóis Cara O que que eu tava fazendo Em 2014 Mano Tava gravando com o Alex E com o Maurício Eu acho ainda Nossa Falando nisso Eu vou vê-los no domingo Os dois e o Kevin Curiosidade Não vejo eles Há muito tempo Tá Vamos lá Eu vou precisar Ser muito pica Aê Ai travou o áudio Peraí que travou A porra do áudio Nossa Esse voice meter Tá foda Tá Vamos lá Eu tenho que só deixar O bagulho nele Tem que só deixar Ah Dá pra ouvir mesmo Pra onde ele vai Vai pra direita Tá Esquerda Que canalha Mano Cala a boca Bichinho Furby Tá Achei da hora Essa mecânica Já entendi Ele vai sair Outra hora Eu tenho que caçar ele Fica quietinho aí Ô desgraça Ai Eita porra Oxi Eita porra Tá cantando rap O forbe tá solto A família Quebrou Porra 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 Caralho Vai se foder Eita porra Quase virei Camisa do Vasco Não Camisa de saudade Fica aí Eita Que isso Que isso Virou um desenho Mano Caralho Olha essa música Tá porra Que da hora Mano Que da hora Caralho Mano Mano Eu tô de cara Com isso aqui Véi Boa noite Gabos E o Sonic E o Sonic Frontiers Nada Ainda Caralho Moleque Eu fiquei arrepiado Véi Puta Que pedrada Véi Nossa senhora Que música Foda Que música Foda Véi Puta Que pariu Meu Deus Nossa Cara Que pedrada Véi 99999999999999999999999 Meu Deus Que pedrada Da porra Véi Sam Me mandou Um real Nossa Isso foi foda É a primeira vez Que mando Donato Para o meu Youtuber Favorito Ah Obrigado Ih Foi o do cachorro É um cachorro Agora eu acho Obrigado Sam Meu querido Valeu Valeu Rana Ah Caralho Pode crer Faz sentido né Por isso tem que achar a mamãe Eu nunca joguei Tateo Mas eu achei tão foda Essa porra Que eu Puta Que pariu Que produção Fantástica Isso aqui Eu nem vi Quem é Ah Tá Tô ligado Esse aí Eu tô ligado Qual é É aquele jogo Lá de caça aos patos Que é de VR Eu nunca joguei Porque eu não tenho VR É tipo Não é o Duck Hunt De Nintendinho Mas é Inspirado nele Esse boneco É um Duck Hunt De terror Eu queria jogar esse jogo Se alguém quiser me doar Um VR Aceito Caralho O maluco Manja da faquinha Viu A barrinha É os patos Ali Qual que é o nome Desse jogo Aqui Oxe 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 Ai caralho Eu tenho que atirar Nessas merda Nossa Pera aí Pera aí Duck season Isso É duck season Vai gado Já 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 O gado pediu a regra Eu tenho que atirar Nele Pô Não sabia Só vi a mira agora Caralho Nossa Fudeu Ai cara É uma mão no mouse E a outra no teclado Tem umas mecânicas diferenciadinhas Aqui Vamos lá Vou aumentar mais o sol Só vamos pra aumentar Cara Eu vou ter que ser o rei do FPS Que eu vou ter que virar o Guinness Ah Tem que atirar nesses outros Aqui Atirei até nos patos ali Foda-se Vou atirar na lua Vou mijar na lua Ai Filha da puta Tirei em você Vai Que da hora Ui Calma Dá tchau não Filho É caralho Era só os tirinhos Luan Vietas Mandou um real Nesse aí Tu é bom mano Tu já atirou em muito corvo Numa época da sua vida Vai na fé Os cara não existe Ah tem que atirar nos patos ali Os cara não Oh Ah que jogo injusto Jogo bosta Não pera Ele vai sair da TV Esse arrombado Nossa Eu já tomei molinho Porque eu tomei relaxante muscular Mais cedo Já to ficando molinho Nossa Ih Caralho Quebrou a quarta parede O cabra mano Olha o 3Dzinho Ah Graça Salve 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 Será que eu tenho que descer a Glock Na cara do seu otário Salve Se inscreva no canal. Tô atirando nele. Caralho, olha o heavy metal. Metaleiro, porra. Ih, mudou a voz. Pô, eu tenho que muito jogar esse jogo, mano. Vamos, buga o sistema. Será que ele se foi? Vou preparar a arma aqui. Caralho, olha essa batida, moleque. Olha essa batida, velho. Eu sinto o pato no meu cu. Acho que tem cutscene. Quebrou. Pior que o carto chegou ao Zinda aqui, Hunter, de Super Nintendo. De Nintendinho. De Poli Station. Ah, ele tá ligando pro FBI? Acho que... Ele matou a mãe dele? Ih, caralho. Porra, eu não sabia disso, velho. Eu não joguei o jogo original. Caralho, mata a mãe dele na facada, moleque. Foi o cachorro? Ah, é porque o cachorro tava com a faca, né? O moleque só... Porra, faz sentido. E foi assim que o BRKS Edu, família, pegou a mochila e começou a fazer vídeos no YouTube. Vambora, Edu! Parecia o Edu criança, não parecia, mano? Igualzinho, mano. Porra, eu não sabia que acontecesse no jogo, mano. Caralho. Peguei spoiler. Vou ter que jogar o jogo daqui a uns 5 anos. Pra eu esquecer isso aqui. Vamos chegar de novo que eu tô gostando, desgraça. Quem vai vir agora? Vai vir a top ali, ó. Parece a pop, aquela menina lá com o bagulho aqui. E vê ela mesmo. Eu acho que não tem como vir repetido, né? Sempre regra, né? Acho que segue a ordem certinho. O pai é o cachorro? Sei lá, mano. Não me deem spoiler disso, não, mano. Eu não joguei, então não sei. A do Corvo foi muito boa, Luan. Parabéns. Ele quis dizer que a sua mãe é minha. E o Miniki? Ah, e o Miniki, porra! E o Miniki? Peraí. Nunca joguei o Miniki, sempre quis. Bedroom, Get in Bed, Dream World e Curtick. Nem fudendo. Cara. Isso é muito absurdo. Isso aqui é muito absurdo. Oxe. Cara, tem um jogo dentro do jogo, dentro do jogo, de outro jogo. Ah, é uma música isso, caralho. Poxa, ela tá virando demônio? Poxa, ela virou uma furry. Poxa, ela virou uma outra. É uma música de riqueza. Poxa, ela virou uma outra. Poxa, ela virou uma outra. A ver. A ver. E a ver. A ver. Cara, ela vira uns personagens diferentes, mano. Aí, ó. Olha! Ela vira um sapo, vira uns personagens loucos. É que eu não joguei o Minik, né? Então... Dig me over. Ih, a Mimir. Poxa, tem que parar aqui do nada, moleque. Tem que parar no topo do Shumandara aqui, velho. Alto pra caralho. Mano, o quão sensacional é o fato de a gente estar jogando o Yuminiki nisso aqui, velho. O quão fantástico é isso, mano. Sei lá, entrei pela porta. E eu não entendi porque eu tava lá fora também. Será que ela pegou um do Sony e andou até lá fora? Ah, de novo. Ah não, é outro. E eu não entendi porque eu знаю! Ah, de novo. Tchau, tchau. E aí, buttonha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pega a música. Será que são fases do jogo? Eu acho que são várias fases do jogo. Eu conheci só aquele fantasminha da floresta. Oh, oi? Ai, que bonitinho. Cara, fica... Nossa, fica tudo bugado. Ah, pausa o jogo. Caralho, que bonito. O da hora. Cara, cada pausa é uma obra-prima desse jogo, né? Cara, cada pausa é uma obra-prima, né? Troco de lado. É, traz uma sensação esquisita, a música, né? Sensação meio nostálgica, meio, sei lá, meio trágica. Poxa, novo personagem. Será que isso aqui é tipo a história do jogo sendo contada, mano? Faz o L, ó, faz o L ali. Foi mal, foi olhar o chat. Caralho, virou um farol, mano. Tá porra. Virou um radar semafórico. Cara, agora entrou no Harry Potter. Voando por cima do Cristo Redeitor. Tá porra. Tá porra. Tá porra. Tá porra. Corre do jogo. Do jogo, de novo. Vai. 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 Música A vida quase cheia A vida quase cheia A vida quase cheia Poxa Ih, caralho Nossa, parece um bicho que eu fiz no Paint em 2001 É você e a sua irmã Não é pra você estar aqui Vixe Maria, virou de terror, tava tão bonzinho Não te conheço Você se conhece? Não Quem sou eu? Quem somos nós? Acorde Nossa, pior que deu um soninho essa música, né mano Talvez seja também relaxante muscular fazendo efeito Mas me deu um soninho, me deixou mais a moda Aperte 9 Apertei Que ela puxou o próprio cabelo? Caralho Oxe Ah Ah Cadê o bichão lá? Sumiu? Ela se belisca Ah, tá, saquei Caralho, mano É, eu tenho que jogar mesmo em life, mano Será que agora só falta esse bicho aí que saiu aí de cima da caixa? Acho que é, hein? Nossa, vai ficar girando até voar na minha cara essa bosta Ele tá lá embaixo assim, ó Aê, família Vamos de Blaze Eita Apagou Acabou Ah, imaginei Só tinha ele pra cair Agora fodeu, mano Agora fodeu Ai, agora fodeu Será que é o cabra? Eu não tô... Segure... Segure... Segure barra de espaço para o crucifixo Tem que achar três chaves Tem que achar três chaves Caralho Mano, eu tô com a impressão que eu conheço esse jogo, mano Mas eu não o conheço Faith 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 Eu tô ligado qual é o Faith Mas eu... Eu... Infelizmente eu não joguei ao longo dos meus tempos também, família É uma infeliz infelicidade, mas eu não joguei Faith, mano Queria ter jogado Mas caralho, mano Cuidado Bicho Vou ter que botar o crucifixo pra fora Botei, botei Botei o crucifixo Vá de retro Nossa, meu Deus O cara meteu um peidaço ali, velho Ok Caralho, mano Que muito louco, né, velho Não é pra lá Falta uma chavinha, Chaves Faith é o único jogo que eu não conheço desse mod Cara, pior que tipo, eu conheço o Faith Só que eu nunca joguei Mas eu tô ligado Eu conheço Cara, do nada virou um bug exploração, irmão Meu pau na sua mão Mas beleza Vamos achar a chave Parece que eu tô jogando sexta-feira 13 no Nintendinho, mano Não tem chaves aqui Ah, tem coisa aqui sim Caralho Do infinito chupacabra vai vir É legal que tem umas bordinhas também, né Vixe Maria Achei uma mansão, velho Tá, se pá, mano Eu preciso da chaves pra entrar aqui, mano A gente falar que é a melhor música do mod Que tá vindo? Ih, tá caralho Não, os caras realmente conhecem o que tão fazendo, mano Os caras que fizeram esse bagulho aqui Os caras não brincam em serviço mesmo, mano Que até agora tá tudo extremamente fidedigno, tá ligado? O que é que... Eu acho que é o que é o que foi o que o que é que eu vou fazer É que eu vou fazer Agora eu vou fazer Nem que eu sou o que foi o que eu acho inglês, mano. Eu prefiro inglês. Tem muitas coisas que foram dropadas dentro do riacho, do rio, né? Eu vi algo brilhante ali, mas eu não vou chegar lá para pegar porque eu posso ficar preso também. Riacho. É a chave. Agora, onde que é a porra do riacho, mano? Tô perdidaço aqui, irmão. Onde será que fica esse bagulho? Será que é pra cá? É poço, né? Então é poço. Pô, mas parece que esse mapa é infinito pra caralho, velho. Uma hora nós achamos esse poço aí. Mais um bolete. O Bob deve estar estacionado em algum lugar no centro-oeste porque ele mandou essa boneca estranha para o aniversário da Amy. Amy? Sonic? Tô brincando. Eu vou perguntar a Nishi sobre ele da próxima vez que tivermos um clube do livro. Ela parecia que podia estar ali. Que podia ser dali. Amy não parecia empolgada em ver a boneca. Eu acho que ela preferia ter um telefone ao invés disso. Ah, ganhou boneca e tá reclamando? É presente, caralho. Aqui pro lado não tem nada. Não dá nem pra correr. O sangue... O sangue... O sangue de Jesus tem poder, amigo. Onde fica esse poço, gente? Aqui! O Sonic Nix mandou um real. Valeu, mano. O que é que tem? 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 O que é que tem o seu, mano? Mas pegamos. Pegamos três chaves. Era três, né? Agora é só ir pra casa mal mamada. Mal assombrada. Desculpa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. É uma música relaxante, velho. Achamos. Agora dá licença que o Pai quer entrar, porra. Peidôfio! Eu vou cantar com a mansão? Mortes e... Caralho! Ah, meu Deus. Eu tenho que ficar na canta. Ah, não. A cruz é vida. Amém! Um pouco pra caralho. Um pouco pra caralho. Um pouco pra caralho. Eu acho que a roça é bonita É linda Nossa Quebrado, velho Ela é minha, padre Eu sou um padre Será que eu já vejo aí a do leite Nossa Caralho, vamos dançar com o exorcismo Ai, caralho, muito alto no meu ouvido Ai Sofra Nossa Vou morrer Ai, compadre, ele tá ficando rouco Tô carregando a cruz Volta no poço No poço da Samara, velho Cara, ele pegou o shotão, fio Pegou a shotinha, moleque O padre tá poucas, mano Ah, é outro É o bigodon agora Não, não é o bigode, já volto Não, é um bigode sim É o Jameson Cara, é ver o outro Cara, a mina solando ali também Mete esse shotão na cara do cabra, mano É assim que o padre resolve quando tu não paga o dízimo É exatamente esse Friday Night front na igreja Oh, meu Deus, acaba Matou? Eita fogo Matou 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 Amém, porra! Salve essa vida, pelo amor de Deus! Nossa, caralho, eu quase morri, velho! Matou a mina! Bravo, tá? Bravo! Caralho, deu vontade de jogar Faith agora, tá? Meter tira e enfiar o vagabundo. Bom demais, mano. Acabou? Caralho, nossa! Porra, muito bom, velho! Vou fazer isso aí depois. Muito bom, cara! Muito bom, velho! Pior que o Faith eu já tenho na lista. Tem mais música secreta? Nós vai achar! Calma, calma, vocês estão muito preocupados. Calma, calma. Calma, Calabreso, calma. Calma. Caralho, que mod pedrada, mano. Não teve uma música ruim dessa porra, velho. Só mecânica diferenciadinha, mano. Tá maluco, velho. Caralho, mano. E as músicas longas, mas não parece que a música é longa, tá ligado? Se bem que se eu morrer, você vai ficar muito triste, porque eu vou morrer no final, tá ligado? Vou ficar no final dos crashes aí que estão falando. Vou pular não. Puta merda. Pior que, mano, tem umas creepypasta, uns bagulho de terror assim, que não tem um nada a ver com o outro, tá ligado? Mas isso é da hora, velho. Você não espera o que vai vir, mano. É muito massa isso, cara. Isso é muito foda. Cara, se esse mod tiver mais algumas músicas, mais algumas exploradas de mecânicas desse tipo, Nessa qualidade, supera o Mario Madness, mano. Mas é que, por enquanto, ainda não, né? A não ser que, sei lá, tem uma música... Tem uma música que você sola com uma privada pra dar descarga nela. Aí talvez melhore. Aí fique melhor do que o Mario Madness. Mas, cara, tá caminho. Eu só não deixo acima de Mario Madness, porque Mario Madness é muito mais coisa... E uns bagulho absurdos também, tá ligado? Mas esse aqui também. Obrigado por jogar. Eu que agradeço. É pra ficar até o final? É, não entendi o que aconteceu. Dá pra ir no freeplay aqui? Ah, dá pra ir na galeria, dá pra ir nas outras coisas aqui. Ah, aqui os competidores. E as anormalidades. Aqui, ó. É a galera dos jogos, né? Peraí. Vou ver aqui o bagulho aqui. Ó, tá falando quem é quem aqui, né? Pra você ficar familiarizado, né? Ai, que massa. Sarah Taylor, 23 anos. Carai. É, essa aqui é a do jogo, no caso, né? John Ward e Padre Garcia, mano. E esse aqui, por fim, é a do Teito Teito. Aí tem as anomalias aqui, ó. Qual o seu top 1 e top 2 e top 3 de modos infinitos, Gabs? Cara, Mario Madness. Esse aqui acho que eu colocaria em segundo e em terceiro, tá? Preciso dar uma repensada, velho. Esse aqui é as artesinhas, mano. Amy, Mike. NASA. Nossa, muito foda, mano. Tem smiley dogs. Será que são as três versões, né? Faz sentido. Só que a gente lutou com as três, né? Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o que vocês falaram pra fazer. Eu espero que dê pra ir no freeplay, né? Tem top tail, face. Dark season. Olha as animações bonitinhas, mano. Que da hora, velho. Smile dog aqui. Vamos de smile dog, então. Vou deletar o bagulho. Falou pra gravar o monitor inteiro? Já é. Tô gravando aqui, o monitor inteiro. Querendo entrar na Steam aqui, velho. Como é que deleta, no caso? Aqui. Deletar. Deletei. Não mudou nada. Não mudou porra nenhuma. Não mudou nada. Caralho. Eu dei um restart e travou aqui. Entendi. Agora zera de novo? Agora... Ah, pera aí. Agora sai e vai pros créditos. Caralho, mano. Vou ter que fazer uns detonados aqui, pá. Assim? Ah, tem que terminar a música primeiro? Ai, mano. Bom, a música não é tão longa, né? Agora é esperar. É, pulei pros créditos. Agora espera. Tá. Tô esperando. Agora é só esperar. Se quiser ficar falando enquanto isso... Se quiser ficar falando enquanto isso... Se quiser ficar falando enquanto isso... Código? É, eu notei... É, ó. Tem uns códigos Morse mesmo aí, mas o que que significa o código Morse, mano? Agora é só rebolar a lentinha pros cria? Vou fazer isso. Vou rebolar a lentinha pros cria. Pronto. Rebolei leite pros cria. E agora? E? E? E pra você, Gabriel, a diversão não acabou. E? E? E pra você, Gabriel, a diversão não acabou. E? 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 Gente, eu tô gravando a tela inteira, tá? Ele aumentou pra tela inteira, do nada, fio. O cara é bicho feio do caralho, mano. Ai, caralho. Nossa. Tô macetando. Tô macetando que eu tô com medo. Nossa, muito acerto. Que susto. Nossa, deu um pulo, mano. Dogo mandou 6 reais e 66 centavos. Boa noite pra todos na Livre. Boa noite. Nossa, que caralho. Meu. 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 Que susto. Meu. Meu. O que você realmente acha? Oxi ei, meu monitor! Eu to com medo! HA! Caralho, meu monitor! Meu monitor no fundo, velho. E aí? Ah, deleta as abas. Puta que pariu. Agora não dá, peraí. Que filho da puta, mano. Caralho, mano. Vai tomar no seu cu. Nossa, mano. Ai, velho. Eu vou ter que fechar as abas, mano. Nossa. É que eu demorei, mano. Eu fiquei com medo. Caralho. Tem que estar de novo. Eu vou ter que estar de novo. Eu vou ter que estar de novo. E aí? Eu vou ter que estar de novo. E aí Você realmente vai ver a audacidade que o próprio organismo de um organismo O seu audacidade contém-me, sua fluência e sua vida Esse não fecho. Bom, fechei tudo. Vai se fodeu. Ah! Ai, caralho. Para. Para. Ai, caralho. Ai, poupou. Ai, para. Filho da puta. Para. Ah! Canalha! Se afasta, cachorro. Para. Para. Ah! Não aguento mais. Ai, fiquei me assentando com uma mão e com a outra do mouse. Ah! Que isso! Que isso! Que porra! Que porra! É o Cartoon Dog. Do mijo. Nossa, é uma foda de uma mina mesmo ali. Puta que pariu. Agora é o All Purple do Windows XP. proteger. Vai. Mano, que que tá acontecendo? Ah, vai se foder. Eu tô tentando fechar, mas não vai. Esse não fecha. Não fecha. Esse não fecha. Para! Filho da puta! Que porra é aquela lá atrás, meu irmão? Dez dias de música! Aaaaaaah! Foi? Falou que foi. Você falou que foi, eu... Foi? Não me trola Ele tá me trolando Não acabou essa merda Não acabou essa porra Acabou Acabou da forma literal, família Acabou? Que porra foi essa, velho? Que porra foi essa, família? Quem duvidou que eu ia passar? Quem duvidou? Quem duvidou? Calma que falaram que tem outra música, filho Calma que falaram que tem outra música, mano Agora desbloqueei a porta? É verdade, eu até tinha esquecido a porta, né? Esqueci totalmente da porta, velho Vamos entrar na porta, né? Sei lá, não lembro de ter pegado a chave, mas vamos lá Caralho Ah, entramos Todo dia fica mais feliz Tem um monte de coisa aqui, velho Deixa eu ver Missing Ah, tá Procurados É a galera que trabalhou no mod Tá Nossa senhora É toda a galera aqui, ó Causa da morte Meu Deus Caralho Dublador pro Doc William da Fou, mano Ah, você clica e abre a rede social aqui Mas eu não tenho Twitter, né? Abriu Twitter, mas eu não tenho Twitter Xandão 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 Já sabe, né? Xandão Xandão Como é que eu volto? Tá Vamos lá, então Segure ESC para... Hã? Ijo Evil Tá bom Mas dá onde vocês tiraram o Evil? Evil Evil caro 3, 2, 1 É aquele shitpost fodido, mano É aquele shitpost não Quem que é esse cara, irmão? Quem que é o cabra, mano? Ah, cara, é o Sid Que porra é essa, mano? Até a música boa, até a música mesmo soa boa E tem um Canadazinho ali, o Canadian Eu queria muito entender o que tá acontecendo, mas eu prefiro não Cara, é ó o rabetão, filho Ó o rabetão Ih, caramba, o seu do Sonic É o Sid O Sonic.ez, mano Meu cérebro já desliga uns 10 músicos Não, 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 não! Não, 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 não. Aí! Aí é sua opinião! Aí é sua opinião! Aí é sua opinião, mano! Que mod pedrada! Até a música cheat post é boa, mano! Socorro! Dá pra voltar mais um? Dá, né? Cara, dá dinheiro até o pencar, o youtuber de finif lá da grinha. Eu vou lá saber desde quando o Cid largou de ser lixeira e virou youtuber de finif, mano. Acabou? Essa foi a última? Deixa eu só ver uma última coisa, pra não falar que eu não vi depois. 3, 2, 1, go! Deixa eu só ver uma coisa. Só pra não falar que eu não vi tudo, hein? 3, 2, 1, go! Cara, é muito feio, mano! Olha o Nicocado Avocado do Velho Testamento, mano! Puta família, muito bom, mano! Cara, que mod foi esse, mano? Que porra de mod foi esse, mano? Que pedrada de mod absurdo! Nossa Senhora! Porra, agora fuder, agora eu quero uma expansão disso aqui, mano! Tá muito bom, velho! Muito bom, mano! As músicas pedrada, uma atrás da outra, as mecânicas foda! Puta merda! Que bagulho pica da porra, velho! Amei! Não supera o do Mario Madness! Mas eu acho que dos mods que a gente jogou, eu acho que esse é o que mais chega perto, hein? É uma demo! Vai demais! Ai, que delícia, velho! Tchau! Tchau! Tchau!